E aí galera ligada no Enem, tudo beleza? Estou passando aqui para informar que tem prazo chegando por aí. Então se liga nessa! E não esqueça, de 6 a 17 de maio será o período da inscrição do Enem. E as provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. É isso aí! Espalha a notícia, mobilize sua escola e seus amigos. Hashtag Partiu Enem!